Olá, meu nome é Juliana Kine, eu sou economista formada na ISAUC em 2013 e hoje eu trabalho e lidero a área de marketing da ArrobaTec, uma startup de pecuária de precisão. E a ISAUC com certeza foi muito importante para mim, o curso de economia também, principalmente porque eu conheci o agro, me apaixonei pelo setor, então seja na sala de aula ali com professores de qualidade que conhecem muito do setor, que puderam passar essa paixão pelo agro para mim, no meu caso, quanto algumas atividades fora, eu trabalhei no MarquesAUC, isso foi muito importante para mim, até porque é o que eu faço hoje, seja lidar com pessoas, seja lidar com o marketing, seja lidar com o agronegócio como um todo. Música Música Música